Falo aqui em nome da liderança do PROS, Partido Republicano da Orde Social, e quero dizer que precisamos unir, unir esforços em prol de um Brasil melhor. Nós estamos vivenciando tempos de caças às bruxas, de caças aos servidores públicos. Sou o senador Cristóvão, que é um servidor público concursado, aposentado hoje, depois de longos tempos de trabalho e contribuição para esse país. Eu que sou um servidor público concursado, não ainda aposentado, porque ainda não atingi meus direitos para a aposentadoria. Nós e os demais que estão nos ouvindo não podemos concordar que use os servidores públicos como bode expiatório para tentar, de negrir, prejudicar a imagem daqueles que trabalham por um Brasil melhor, daqueles que trabalham em prol da máquina burocrática para que ela funcione de forma correta. O governo abusa com R$ 99 milhões para poder fazer propaganda enganosa e falar com o servidor público é um privilegiado. Isso é mentira, isso é inaceitável, porque o servidor público trabalha de sol a sol para garantir um país melhor. E nós não podemos admitir esse tipo de afronta aos trabalhadores públicos brasileiros que estão concursados, concursados do magistério, concursados do judiciário, concursados do executivo, concursados do legislativo. Então, senhor presidente, senhor senador Randolfo Rodrigues, nós temos que reagir. É inadmissível a gente ver esse ataque, esse afronta aos servidores que garante que a máquina pública, seja municipal, seja estadual, seja federal, funcione de forma adequada. Por isso, nobres senhoras e senhores senadores, vamos unir esforços. Vamos derrotar a medida provisória 805, porque ela é radicalmente contra os servidores brasileiros. Nobre senadora Fátima Bezerra, nós temos que unirmos esforços em prol de um Brasil grande, de um Brasil melhor, de um Brasil que garanta o desenvolvimento, a união das famílias, a união em prol da vida, a união em prol do meio ambiente. E é isso que nós, servidores públicos concursados, fazemos e precisamos unir esforços para garantir que as nossas empresas públicas, ao ver de ser privatizadas e entregues de forma gratuita para os banqueiros, para aqueles antinacionalistas, igual querem fazer com o sistema da Eletrobras, que as empresas públicas ocorram da forma que está sendo encaminhada. Nobre senador Anastasia, senhor que é um jurista, uma pessoa entendida e um servidor público de natureza, que prestou relevante e grande serviço a Minas e continua prestando. Não é possível a gente conviver com a situação que queira cristianizar o servidor público. Servidor público, senhores e senhoras senadores, não é nem para dar lucro e nem para dar prejuízo, servidor público é para fazer o equilíbrio entre o Estado e o povo, entre o contribuinte e o Estado, fazendo com que a máquina pública funcione de forma adequada e atenda bem o grande patrão nosso, servidor público, que é exatamente o contribuinte dessa nação. Por isso, pessoal, nobres senadores, nobres senadoras, senhor presidente, que eu venho aqui a essa mesa, repudiar com veemência a medida provisória 805, repudiar com veemência a propaganda enganosa que fala que o servidor público é um privilegiado. Servidor público não é um privilegiado. Servidor público é um trabalhador que rala de sol a sol, que chega nas repartições e trabalha para garantir a cobrança de imposto, trabalha para garantir a educação, trabalha para garantir a saúde, trabalha para garantir o transporte, uma engenharia boa e eficiente para que haja desenvolvimento social, para que haja progresso. Por isso que é inadmissível o comportamento de alguns entreguistas que fazem projetos, tipo o projeto PLS-116, que nessa Casa nós temos que repudiar, que prevê perseguição aos servidores públicos, querendo fazer a demissão desenfrenhada de servidores públicos. Então, meus nobres senadores e senadoras, para concluir esse pronunciamento de hoje aqui pela liderança do meu partido, o Partido Republicano da Ordem Social, eu quero deixar claro a todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem, o servidor público é essencial para a máquina pública funcionar. E nós não podemos ficar calados mediante a perseguição, mediante as ações que estão sendo feitas para destruir o funcionalismo público brasileiro, seja ele municipal, seja ele estadual, seja ele federal. Servidores públicos, univos, vamos à luta em prol da educação, em prol da saúde, em prol do transporte e em prol da segurança pública de qualidade em nosso país. Eu gostaria, meu nobre senador Magno Malta, senhor que é um defensor da família, que senhor se pronunciasse sobre essa perseguição doentia que está sendo feita aos servidores públicos. Era isso que eu tinha que dizer aqui, senhor presidente. Muito obrigado pela palavra.